Chegando aqui agora, sétimo ano, agora é a aula de geografia. Tereza, estive onde eu queria e estive onde eu também não queria. É sempre um prazer, Tereza, estar aqui dialogando, não só com ela, com Juninho, com Isa. Isa, menino, Isa está conseguindo, viu? Cada dia fica mais linda, perfeita, maravilhosa. Olha aqui, ó, a Clisma fazendo a interpretação de livros da nossa aula, deixando ela ainda mais acessível. Tamo junto aqui, viu? É nóis! Também não seria diferente, né? Aqueles recadinhos que a gente dá sempre no início da aula. É tela da TV Nova Nordeste, 22.4, de tarde tem a reprise. Aí você vai poder ver essa aula de matemática que acabou de passar mais uma vez. Aí vai iniciar a nossa. Aí, não, professor, eu não quero ver a reprise, eu quero ver essa aula devagarzinho, podendo pausar, ir anotando, voltando, aquela coisa toda. Aí tem um canal no YouTube, você pesquisa, educa Recife, tudo junto. Quanto você encontra o nosso canal, se inscreve, quanto mais você vai interagindo, vai gerando enganjamento. Aí você vai receber as notificações, envia para o coleguinha, né? Aquela aula, olha aí a aula de geografia que você perdeu naquele dia. Aí chegou maravilhosamente. E também não seria diferente. É, rapaz, eu poderia até jogar uma musicazinha aqui, né? Fazer um negócio mais gingadozinho. Mas hoje vocês estão vendo que eu estou na marcha lenta, né? Daqui a pouco a gente vai acelerando, está na primeira ainda, né? Primeira, segunda, depois a gente embala, aí vai-se embora, né? Mas temos o que? O aplicativo do Educa Recife, que é importante demais. Por isso que eu já agora estou aqui abrindo o meu, antes de fazer a dancinha, que é para começar, Juninho. É, fazendo um negócio aqui diferente, né, Juninho? Por que não, né? Por que não? Eita, professor, que danado é isso aqui, professor? Professor, enfim, né? Aplicativo do Educa Recife. Isabelle, Juliana, Roberto, olha aqui, Catarina, Steve, olha Steve aí, ó. Pedro, João, Lucas, Mayara. Está todo mundo aí dentro do aplicativo do Educa Recife, aqui comigo, para fazer o recado. Hoje tem, viu? Isa hoje preparou, Isa hoje trouxe. Olha a trufa maravilhosa, para a gente degustar aqui no início da nossa aula. E aí, junto comigo, né? Esse negócio aqui do aplicativo, né? A gente nem falou do QR Code ainda, não foi, Juninho? Olha, QR Code que sempre chega aqui, olha aí o QR Code, ó. Bala, sambala, sambala, sambala. Olha aí, ó. Porque você instala no seu celular o Educa Recife. E hoje não é diferente, né? Olha quem vai estar, Juninho, aqui, ó, conosco, ó. Professora Vanessa. Pois é. E ela também vai degustar também o chocolatezinho, viu? Espero que ela deguste, viu? Olha, está vendo? Um presentinho aqui ao vivo, minha gente. Esse professor é demais. Ele é incrível, está vendo? Ainda conjigado, uma malemolência dessa aí. E olha que aqui é uma caixinha de surpresa, viu? Porque você nunca sabe o que é que ele vai fazer. Pois é, meu povo. Estou aqui, já dei meu bom dia. Estou aguardando a interação de vocês aqui no chat. Porque hoje, olha, a gente quer aqui bombar nesse chat, viu? Porque é importante. A gente já está indo a reta final, né? Dessas aulas e tudo mais. Já, já chega a férias, mas ainda tem um pouquinho aí de conteúdo para a gente dialogar um pouquinho aqui com vocês. Então, vamos simbora aqui com a gente. Que a aula hoje, olha, vai estar show, top. E vocês fiquem aí sempre nesse suspense. Porque o professor Gilson, a qualquer momento, pode trazer uma surpresinha, né? Rapaz, deixa o QR Code na tela, Juninho. Que a gente vai voltar para fazer a dancinha, né? Tem que ter, né? Olha aí, ó. Requebra, requebra, requebra sim. Pode falar, pode rir de mim. Requebra, requebra, requebra sim. Pode baixar, interagir comigo, viu? Vem assim, bora, interagir conosco. É diferente, viu? Outra coisa, né? Alegria ontem, professora. E obrigada, professor, pelo docinho. Adoro o chocolate. Disposição. O tema da nossa aula vai ser o quê, ó? Interação entre a natureza e o quê? E a ação humana. Só que ontem, né? Não seria diferente. A gente está aí num clima de final do ano, professora. Chocolate também tem algo a ver com isso, né? Por que não teria, né? Mas a gente recebeu uma visita ilustre, não foi? Ela viu? O homem veio puxar a orelha do professor Rostinho Lindo, né? Que ele fica aqui tirando a maior onda, né? Aí eu falo aqui de Coca-Cola. Que eu vou na Lei Biscuit. Aí não encontro, eu vou nas americanas. Perdi um pedaço de chocolate, inclusive. Aí quem foi que veio puxar a orelha do Rostinho Lindo? Pedro Paulo, né? Eu começo a fazer aqui as propagandas aleatórias. Pedro Paulo, que continua lutando, que a gente continua aqui falando as propagandas. Não seria diferente. Alô, Pedrão. Nós, viu? Olha, desmistificando a TV brasileira. Olha aqui, ó. Isso é a televisão brasileira. Menino do céu. Tá vendo só? Nem tudo são flores. Nem tudo são lindos e maravilhosos. Mas vamos embora. Interação humana, né? Como é que o homem vai interagir? O homem é parceiro daquilo que a gente falou aqui em horas passadas, né? Vamos devagarzinho para a gente compreender esse negócio da interação do homem através do trabalho. Como estamos aqui na última aula do ano, vamos dar uma refrescada aqui para vocês, para você dar aquelas relembradas. Nós temos o espaço, que é o espaço geográfico, em que o ser humano está inserido e começa a fazer as suas relações, né? Aí, quando a gente fala de espaço, já dá para trazer muita coisa, porque o espaço é dinâmico demais. A gente pode até puxar os pilares da nossa ciência geográfica, mas vocês já têm conhecimento sobre isso. Quando a gente fala do termo paisagem, como está na aula de geografia, você já sabe o que é a paisagem. Quando a gente fala em região, aí você já sabe o que é a região, você já sabe o que é território, você já sabe o que você conhece lá, as nossas categorias. Basilares, exatamente, um lugar que não seria diferente, as categorias basilares da geografia. Mas o homem, todo esse processo vai interagindo, a gente estava aqui comendo um chocolatezinho e tal, mas antes da gente chegar até aqui, tivemos toda uma dinâmica que a gente faz todos os dias de manhã, né? Cada cara tem o seu ritual, né? É acordar, aquela coisa toda, café da manhã, aí vai e pega o transporte público. Muitas vezes, a mobilidade urbana não é tão acessível, né? A cidade trava naqueles chamados horários de pico, né professor? O negócio é ônibus cheio, é metrô lotado. É um caos. É um caos, né? A mobilidade urbana não é tão assim acessível. Mas a gente tem que se deslocar para cumprir as nossas tarefas, os deveres durante um dia. E todo esse processo em que você vai ali, aí pega, pode ser um motorista de aplicativo, né? Pode ser um Uber. Aí você pega lá 99 Pop. Aí você, não, o cara agora é negociar com o motorista. Eu pego um drive, aí vou lá e negocio o meu preço com ele. E todo esse processo que você vai fazendo, você vai ali interagindo socialmente com as pessoas. Olha aí, ó. Interagindo socialmente. Mas a gente vai falar hoje das interações que o homem faz com a natureza, com o meio ambiente. Olha, com o meu chocolate que é que dá, né professora? Saúde, ele tá sadinho. Ele tá sadinho, né professora? E aí, a gente, ontem, assistindo os noticiários, vimos uma matéria que falava justamente sobre essas interações aqui do homem com o ser humano. Os países, deixa eu pegar só o celular aqui rapidinho, Geni. Beleza. Os países, né, se reuniram. E aí, com essa preocupação aí, meio ambiente, natureza, aqueles objetivos, professora, que tem lá até chegar 2030, né? Sim. Na agenda 21. Aí, quando foi ontem, olha a matéria, professora. Cop 15 da biodiversidade. Olha só, hein? Países chegam a um acordo histórico para proteger 30% da biodiversidade do planeta, daquelas questões dos biomas, da natureza, da fauna e da flora. Então, aqui, ó, países do mundo inteiro adotaram, nesta segunda, 19, conhecido como ontem, é, ontem, um acordo com o ser humano histórico em Montreal. Para deter, tentar, né, deter a destruição da biodiversidade e dos seus recursos. Então, a gente, é comum ver aí o aumento dos casos de desmatamento, né? São muitas queimadas, incêndios, aquela questão da extração da madeira de uma forma bem descontrolada, desordenada. Mas, e essas interações, como vai fazendo? Olha aí, professora, tá vendo? As interações, como vai fazendo? Não for uma coisa tão pensada, bem elaborada, né? Tendo aquela consciência ambiental de que a natureza é importante nesse equilíbrio do mundo, né? Da biodiversidade, aí fica difícil, né, professora? Aí o negócio já fica embaçado, né? A gente não usar os nossos recursos naturais de forma racional, né? Responsável, a gente vai chegar numa crise. A gente já está numa crise ambiental, né? Exato. Para falar a verdade, então, é um tema muito importante da gente trabalhar, da gente refletir, né? E a gente sempre fala isso nas aulas de geografia, nas aulas de sustentabilidade, né? O quanto é importante a gente seguir, né? Um passo de cada vez, né? Mas agir, né? Em relação a essas questões ambientais. Porque, de fato, a gente precisa cuidar da natureza, né? A gente precisa preservar. Porque a gente está vendo aí alguns recursos desses, né? Alguns recursos naturais ficando escasso, como é o caso da água, né? A gente vive aí uma crise hídrica também, né? As nossas águas poluídas, as águas que faltam nas nossas casas, já vem aí dessa problemática toda ambiental que a gente vive nos dias atuais. Pois é, professora. Enquanto aqui o nosso amigo Juninho, isso é ao vivo, né? Aqueles problemas técnicos para passar o slide, Juninho. A gente vai dialogando sobre isso, Isa. Então, vocês se lembram, nas aulas passadas... É, não está indo não, viu? Deu sentimento nenhum. Acabou a pira. Pois é, até tentei aqui. A gente falou, né? Sobre aquela questão, tinha lá a imagem, não sei se vocês se lembram, mas tinha uma imagem lá. Dentro disso que a gente acabou de falar, da empresa em que ela estava lá apontando para um quadro, falando sobre a teoria da importância de preservar o meio ambiente, mas só que por trás ela poluindo o rio, poluindo a atmosfera, desmatando a natureza. Então, é justamente isso. Não deve se limitar apenas à questão da teoria, né? Tem que colocar em prática aquilo que está sendo falado, aquilo que está sendo pensado. Mas, olha, professora, o que o texto está dizendo aqui no nosso slide? As relações entre sociedade e natureza refletem e produzem transformações ocorridas no contexto do espaço geográfico. Vamos ler mais uma vez, tá certo? As relações entre sociedade e natureza refletem e produzem transformações ocorridas no contexto do espaço geográfico. Você vê na sua imagem aí o centro do Recife, né, professora? Isso. É bem comum a pessoa... Ando bastante por aí, né? Oh, vou fazer uma comprinha, né? Final de ano, essas ruas aí bombaram, né? Porque é uma época boa, propícia, né? Que é um espírito de final de ano, Natal, é o quê? Confraternizar, né? De sair ali demonstrando amor, carinho ao próximo, aquela felicidade. Aí parte para o quê? A materialização da forma de amor. Então, você vai ter que comprar um presente. Você vai ter que dar uma blusa à Isa mesmo. Aí, está em casa à Isa reclamando que o celular está ruim. O esposo que lute para apresentear ela no final do ano com o celular novo, né? A Isa fica feliz, fica alegre. Do mesmo jeito, a Isa tem que comprar alguma coisa para o marido, né? Para agradar ele também. E assim vai ocorrendo. E o consumo consciente. Exato, era nisso que eu estava querendo chegar. Justamente na sociedade de consumo, professora. Porque se a gente vai ali e começa a comprar de uma forma desordenada, né? Isso. Tudo que a gente está ali consumindo vai chegar ao que é um desgaste, né, professor? Vai, vai chegar. Não é porque o marido foi lá e deu um tênis à Isa que Isa agora vai passar o resto da vida dela com um tênis só, né? Não é porque deu um celular à Isa agora que Isa vai passar o tempo sozinho com aquele celular dela, né? Não, as coisas vão se modernizando, vão se desgastando. A gente sabe que os produtos hoje em dia não têm aquela durabilidade como tinha em tempos passados. E a gente vai se renovando, né? E nesse processo da gente trocar, descartar, se a gente puder reutilizar, reaproveitar, aí o meu ambiente agradece, né? Agradece muito. E por exemplo, pega lá, teve uma festa, né? Porque aí está coisa boa, né? Festa, aquela coisa toda. Apesar que Isa estava preocupada que ia sair para gravar, não sei o quê. Aí vem, aí vem Pedro Paulo, aquela coisa toda, aí Coca-Cola, né? É Fanta. Continua lutando, Pedro Paulo, que é propaganda virada mesmo. Aí a gente consumiu aquele refrigerante. Fomos lá, pegamos a garrafa e não descartamos de uma forma correta, né? Aí vai-se embora, parar no meio ambiente, parar na natureza. No Rio Capibaribe. No Rio Capibaribe, né, professora? Veja só, quanto tempo não vai levar para aquela garrafa vim se decompor no meio ambiente? Então, se a gente puder pegar a garrafa peca e reutilizar, né? Fazer um jarrozinho, né? Estar lá umas flores, ou então botar ali na geladeira, né? Ali na sala de... ou na gicela ali, botar ali para... Dar uma aguinha para a gente tomar, né? Aquela coisa, a gente já vai estar fazendo uma coisa consciente, uma coisa bem pensada, em prol da natureza. Mas a sociedade, né? O ser humano vai aí construindo casas, pontes, as estradas vão aumentando, né? Então, daquela dinâmica que a gente já sabe, né? Do crescimento populacional, passamos aí a marca aí, né? De 8 bilhões de pessoas no mundo, né? E todas essas formas que as pessoas vão ali interagindo, muda, passa, deixa um rastro aqui, vai deixando marcas, vai aí produzindo no espaço geográfico uma nova forma naquela paisagem. Então, por isso que a gente sempre fala que as paisagens, elas não são estáticas, estão sempre ali em transformações, né? Acompanhando a evolução da população, professora. Isso. E é importante, né, professor Gilson, a gente frisar aqui, que sempre vai haver alguma modificação, mudança, né? Quando há essa interação do homem dentro do espaço geográfico. É inevitável, né? Ao longo dos anos, né? Do decorrer aí da história da humanidade, o ser humano vai ter que interagir ali e modificar. Mas que cada vez mais a gente tome essa consciência, né? Se sensibilize e se conscientize para que esse impacto, né? Essa interação seja afetada mais positivamente em relação aos nossos recursos naturais, né? Não afetar, né? Não seguir um progresso irresponsável, como a gente coloca aqui, né? Porque a gente está progredindo. Quantas coisas, né? Não foram transformadas, evoluídas. A gente teve muitos avanços. Inclusive, nesse momento que a gente vive, né? Dessa era digital, tecnológica. Quantas coisas não facilitou, né? Para a gente ter acesso, para a gente se informar. Mas, ao mesmo tempo, também tem os desafios, né? As problemáticas que nos trazem. E aí, a gente tomando conhecimento, se informando, a gente pode afetar mais positivamente esse espaço geográfico e as nossas relações também sociais, né? Então, por isso que é importante aí o conhecimento e a informação. Enquanto o professor de você aqui vai amarrar o seu tênis, que comprou por 10 centavos, olha aí na tela, ó. Vê só, desde a constituição das primeiras sociedades e o surgimento das primeiras civilizações, observa-se a existência de uma intensa e nem sempre equilibrada relação entre sociedade e natureza. Então, você já vê ali na imagem, ao fundo, né? Pequenos rastros que o homem deixava no meio ambiente, naquele processozinho, que ele era nômade, né? Saia caçando, pescando, aí começava a fazer seus primeiros registros, nas lascas de madeira, né? Na tela você vê, você escutou ao fundo assim, né? O peste. Que é justamente a professora falando do tipo de pintura que está aí sendo ilustrada para você. E aí, essas pequenas interações que o homem fazia, já deixava ali as marcas de uma civilização mais passada. Aí, quando é que o homem começa, de fato, a intensificar, né? E deixar essas evidências maiores na natureza, quando ele começa a se localizar em determinados pontos específicos, para começar ali, se desenvolver, né? A chamada transição, né, professora? Que é o período neolítico, olha só. É a primeira revolução agrícola, né? O homem começa agora a parar no lugar, vou começar a plantar, colher, caçar aqui. Agora, vou pegar meus animais, vou cuidar, fazer aqui o meu gado. Tá vendo, Juninho, como é importante a agricultura aí? Olha aí, ó. Olha aí, ó. Arrenda você, rapaz. É, o alimento que chega no nosso prato vem da terra, né? Por isso que é importante esse solo também aí, bom, né? Um solo saudável, fértil, para que a gente possa também ter um alimento bom, né? Exatamente. Na nossa mesa. Um abraço agora aqui também, que passou por aqui, a professora Adriana, de português, né? Vocês conhecem, né? Claro que o Juninho quer deixar, assim, o sorriso de Vanessa na tela. Agora, a professora Viviane também, menino do céu. Esses estúdios aqui são com pessoas maravilhosas, lindas. Só lindezas. É, só gente bonita. Agora que subiu de vez, ó. Isa, voltando aí, ó. Olha, menino, na sua tela, você vê ali, ó. Originalmente, tá me mandando um abraço para a esposa do nosso intérprete ali, a esposa de Klisman, né? É. Não, deve estar lá assistindo, prestigiando, o seu queridíssimo maridão. Olha aqui, originalmente, os primeiros agrupamentos, eu acho que é casado, né? Enfim, vamos ver, depois a gente descobre. Originalmente, os primeiros agrupamentos humanos, que eram nômados, olha aí o que a gente falou, hein? Utilizavam-se da natureza como habitat e também para extração de alimentos. Com o passar do tempo, a constituição da agricultura no período, olha aí o que a gente acabou de falar, Neolítico possibilitou a instalação fixa das primeiras sociedades e, por extensão, o desenvolvimento de diferentes civilizações. A influência da ação humana sobre a dinâmica natural tornou-se gradativamente mais complexa. A influência da ação humana sobre a dinâmica natural tornou-se gradativamente mais complexa. Essa influência acontece de muitas formas e perspectivas, como é o caso das consequências geradas pelo desmatamento. A gente viu que a imagem começou com a imagem ampla, não sei se vocês perceberam, eu posso até voltar, para a gente ter uma naturezazinha aqui e a gente vai se aproximando justamente da área que está desmatada, professora Vanessa. E a gente pode falar dessa dinâmica ainda mais intensa e que se tornou mais complexa a nossa sociedade a partir das revoluções industriais. Pois é, e esse desmatamento ainda assim se intensificou. Porque desmatamento mesmo a gente já tem desde o período da colonização, né? Isso, exato. O português ali desmatou a exploração do pau-brasil, mas se intensificou ainda mais com o processo aí da inserção das indústrias. Exatamente, daquela história que veio pegar o ciclo do pau-brasil. A extração já começa dali, né? Olha aí, vão gostar tanto que vão sentar na cana os seus investimentos, né? E começa todo aquele processo de desmatar, de devastar grandes áreas, muitas vezes para aí o cultivo de monoculturas, né? Se a gente tem uma camada natural, tem uma floresta ali, além de perder essa biodiversidade, a importância da natureza naquela questão, por exemplo, você pega a floresta amazônica, segura, pião, segura! A gente sabe que a gente tem uma floresta lá com folhas largas, né? Que a gente chama, olha só, hein? Latifoleadas, aí vai estar transpirando bastante, né? Soltando humildade para o ar, aí surgiu os rios voadores, né? Caiu até em prova de Enem, então justamente, né? Todo aquele fenômeno da evapora, transpiração, transpirou ali, ó, soltou água na atmosfera, deixou aquela região mais úmida, causando o quê? Chuvas, né? E tem a importância também de levar, né? Vem as massas de ar, né? Levando as umidades para as regiões centrais do Brasil, né? Olha só, aí se você começa a desmatar a floresta amazônica, né? Vai perder na transpiração, né? A carga de umidade vai diminuindo, aí já começam a dar reflexos climáticos. Olha só, né? A dinâmica da atmosfera já vai alterando. Então, também tem a fauna, né? Que existe aqui, não vamos esquecer dos animais, né? A gente está desmatando, gerando queimadas. Os animais que estão aqui têm que procurar outros ambientes para continuar a sua vida, né? E muitas vezes acabam também ceifando suas vidas nesse processozinho aqui. Tanto de queimadas, como de derrubadas de florestas e por aí vai. É que tudo está interligado, né, professor Gilson? O ser humano precisa desses recursos naturais, essa diversidade que a gente tem, né? Seja da fauna, da flora, tudo aí é uma diversidade. Por isso que a gente preza tanto em conversar, né? Dialogar sobre a importância de se preservar. Inclusive, quando o professor colocou aí a questão da monocultura, a monocultura desgasta muito, né? A questão do solo, porque o nosso solo precisa dessa diversidade, né? Para se manter ali fértil. Quando a gente só coloca um tipo de cultivo, a gente acaba impactando muito, né? E desgastando, e aquele solo pode chegar a não servir mais. Então, por isso que é importante a gente entender que quando a gente fala em biodiversidade, é porque a gente está em um ambiente, né? Diverso, seja na fauna, na flora, né? A gente tem que, de fato, frisar essa questão das diversidades que existem, né? Nesse espaço geográfico. E aí a gente volta para cá para falar o quê? Como a gente pode ter aí algumas maneiras de impressar um pouco, para sim impressar um pouco diferente nessas situações. Olha só na sua tela, ó. Consumir de uma forma mais responsável. Então, ó, promover estilos de vida que geram menos impactos ambientais. Olha aí aquela importância da mobilidade urbana que a gente falou no começo da aula. Da gente ter aí meios que as pessoas evitem que a gente está utilizando os seus veículos, né? Jogando muito gás carbônico na atmosfera. Quem sabe, né? Investimento em ciclovias, ciclofássicos, que a pessoa possa não pedalar, né? Utilizando meios mais sustentáveis. É uma opção, né? Alterar os atuais padrões de consumo de energia, né? Ter o cuidadozinho, né? Aquela, né? Aquela lapadazinha do quarto que tu sai e a mãe reclama. Menino, volta pra pagar aquela energia. É, então, volta lá. Como sair, dá aquela apagadazinha. Fornecer padrões saudáveis, né? Fomentar, olha. O que foi que eu tirei de fornecer, né? Fomentar padrões saudáveis de consumo, né? Então, enfim. São pequenas práticas, maneiras. São infinidades de práticas que a gente pode fazer. É uma coisa simples. E aí, está contribuindo para um mundo mais sustentável. A professora Vanessa ali jamais se despedindo. Pois é. Vamos se sensibilizar para se conscientizar e ser cidadãos responsáveis. Certo? Você tem que fazer isso, Isa. Um beijo bem grande. Fiquem bem e boas festas para todo mundo. Tchau, tchau. Eu tinha que fazer, Juninho. Eu tentei fazer com o dedo, mas não deu errado. Eu disse, peraí que vou fazer. Olha, gente, assim, nesse clima alegre que a gente vai se despedindo. Foi a última aula de geografia do sétimo ano, no ano de 2022. Espero que vocês estejam bem, saudáveis. Uma virada de ano incrível, maravilhosa, cheia de saúde, paz. Olha isso. Essas coisas boas que a gente saiu aparecendo no final do ano, né? Vai ficar, Isa. Vai ficar, vis. Deixa eu só pegar ele aqui que vai ficar, viu? Ninguém está vendo esse movimento aleatório. Por quê? Olha, Isa. Olha, Isa. Ficando azul, ó. Menino do céu. É porque a nossa aula já está se encerrando. Pisaram no meu pé. Pisaram no meu pé. Na festa do... Pode cortar, Juninho. Acabou. Na festa do... É uma caixinha de surpresa. É uma caixinha de surpresa. É uma caixinha de surpresa.